É isso aí, deixa eu focalizar a câmera aqui, a rapaziada toda ali. Estamos aqui, ó. Estamos aqui, é mais um trabalho aqui, certo, Venecião? É isso aí. Essa música aqui é o seguinte, vai pra quem? É Sargento, é Sargento mesmo? Sargento Walter, né? Que é o W.Correira. Exatamente. Lá do Rio de Janeiro, da Tijuca. Comprou um banjo comigo aí também, valeu Sargento, tamo junto. E essa música vai atendendo seus pedidos aí. Quem quiser comprar esse banjo, né? Aproveitando, né? Vamos fazer o merchan, né? Merchan, primeiramente. Banjo bonitão aqui, ó. Caixa de 9,3 mais ou menos aqui, ó. Sesse estamparia nele, bonitão. E esse banjo pode ser seu aqui, ó. Beleza? Som dele pesado, hein? Som dele pesado mesmo, ó. Bater, dá uma batidinha. Não sei se vai sair legal na câmera aqui, mas... Som alto legal aqui, ó. Timbre legal, bem... Como fala? Bem corpado, né? Bem corpado, né? O som da limpinha dele. Limpinha, não deixa a sobra no som do banjo. Vamos lá então, vamos ver se sai alguma coisa aí? Vamos lá. Dá uma passada no som aqui, uns 3 segundos aqui. Vamos ver se vai ser sério aqui, né? Puxa aí, Brazda. Valeu, valeu, valeu? Puxa aí, puxa aí. Então, pra agora, começa assim, mais ou menos. Falei, bom, vai dar uma audição, olha lá. Tá bom, é, ó. Sempre tá aprendendo entre minhas coxilhas lá também. E aí, rapaziada, tá esperando a boca com essa missão, olha aí. Tá ficando lá, subindo, né? Subiu. Apagado. Subiu de novo, subida, vai. E ele. Apagado. Apagado. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. E aí Abre 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 É isso aí rapaziada, valeu, quem quiser comprar esse captador bonitão também É isso aí, quem quiser comprar esse celular é brincadeira Esse celular também não vem também É afirador, é Emerson, é Emerson Tamo junto rapaziada, filma rapaziada de perto aí, todo mundo aí Minição Acabei de chegar aqui Primeira aula, terceira aula aí com Emerson Aprende, aprende, aprende Não sabia nada, já tava metendo no cavaco aí O show tem que continuar já Já tá pegando aí Então tamo junto aí, beleza rapaziada, é isso aí